Jorge Luiz Oliveira Pinto, conhecido no meio das organizadas como cara de cavalo, foi preso em operação da polícia civil. Entre várias ações criminosas, ele é suspeito de coordenar duas emboscadas a ônibus do transporte coletivo na região da GO040. A operação desta quinta-feira, que terminou com a prisão do Jorge Luiz Oliveira Pinto, vulgo cara de cavalo, começou, na verdade, com uma ação criminosa feita por ele e por comparsas aqui na região do residencial Campos Dourados. Era o dia 10 de março deste ano, ali, momentos antes, horas antes de ocorrer o jogo da semifinal do campeonato goiano, onde disputaram ali Vila Nova e Goiás, 10 de março. Um carro por aplicativo chega aqui e vem deixar um rapaz, vem deixá-lo aqui, ele encontraria com outros jovens, um menino de 14 anos, encontraria com outros jovens e eles iriam assistir a partida entre Goiás e Vila, jogo que seria lá na Serrinha, estádio do Goiás. Quando o motorista por aplicativo para o carro aqui e o rapaz desce, um menino de 14 anos, como mostram as imagens que nossa investigação jornalística obteve, os dois criminosos vêm, munidos ali com pedaços de pau, também taco de beisebol, e iniciam as agressões, fortes agressões, várias pauladas nas costas e também na cabeça. O jovem perde ali a camiseta, a roupa que estava vestindo e depois dessas agressões, quando ele já está ali reduzido, sem força para mais nada, os bandidos vazam. Vão embora. O grupo de proteção às torcidas ali, que investiga esse tipo de caso, capitaneado pelo delegado Samuel Moura, inicia a investigação. Dados são coletados e aí eles conseguem identificar um dos envolvidos. Esse envolvido é identificado e numa operação do dia 23 de junho deste ano, três meses depois do crime, esse envolvido é preso. Dois mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Lá, eles já conseguiram levantar muita coisa. Quando prende esse pessoal, a casa deles cai, porque eles têm o lance ali do troféu, que são as camisetas, as calças que eles tomam dos adversários, os busões. Eles guardam isso, eles promovem ali prova contra eles mesmos. Fora que eles gostam de fazer vídeo, postar nas redes sociais, mandar nos grupos de WhatsApp ali deles, para mostrar força. Nisso aí, coisa de um mês e pouco atrás, a polícia conseguiu identificar o líder desse 13º comando, que seria o tal Jorge Luiz Oliveira Pinto. 26 anos. Ele é apontado como líder do 13º comando da torcida e esquadrão vila novense, responsável como líder, como o que organiza o grupo antes das ações e posterior às ações de várias emboscadas aqui em Goiânia. Especificamente na região noroeste aqui de Goiânia. O Jorge já tem passagens antes por tráfico de drogas, tentativa de homicídio, associação criminosa. Então, um indivíduo já experiente no meio criminoso. Esses troféus que eram tomados nessas ações, os garotos entregavam para ele. Os vídeos para as redes sociais, era ele que fazia. Ele, por ser já um criminoso, como o Tomás, já respondendo aí por vários tipos de crimes, ele era respeitado por esses jovens, cooptando ali, adolescentes, jovens, para o mundo do crime, como se fosse torcida organizada. Mas nada tem a ver com isso. Nada tem a ver com jogo de futebol. Até porque nenhuma dessas ações eram feitas em estádio de futebol, em dia de jogo. Eles esperam as vítimas chegarem próximas às suas residências e fazem esses ataques. E, infelizmente, atacam pessoas que, às vezes, não têm nada a ver com isso. Pessoas que não são ligadas a torcidas rivais ou até que estão em veículos de transporte com o homem comum. Nenhum dos jovens ligados a esse comando, eles entregam por medo da liderança deste, que foi preso pela polícia civil. E tem a imagem divulgada, porque existem fortes elementos, existem fortes elementos de que ele responda aí, que ele seja responsável por outros crimes. A história está só começando. A gente vem observando uma ligação muito próxima entre esses líderes de torcida organizada e o tráfico de drogas. Teve uma operação nossa, tem uns três meses, a operação final de estoque, que a gente fez uma apreensão de seis quilos de maconha já com símbolos customizados dessas torcidas. Então, geralmente, são indivíduos com passagem para o tráfico de drogas e têm esse poder de liderança. Estes foram um dos materiais apreendidos na operação policial, utilizados pelos criminosos para agredir as vítimas. Note esse bastão aqui, tem ali umas pontinhas com o metal. É pesado, viu? Isso aqui não é brincadeira não, é uma ripa pesada. E aí passaram aqui uma fita, uma fita isolante, para fazer o punhal aqui, para ficar, fazer o punho, né? Para ficar melhor para acertar. E aqui, até mesmo um taco de beisebol, com os símbolos aqui da torcida organizada. Tudo isso aqui, utilizado na criminalidade, nos ataques que eles fazem. Muitas vezes contra outros membros de torcida organizada e ainda assim envolvendo pessoas comuns, que não tem nada a ver com a história, como em ataques a ônibus, que tem outras pessoas lá dentro. Num dos casos, já atacaram, inclusive, um carro de um motorista por aplicativo, destruíram o veículo porque tinham torcedores lá dentro. E esse aqui, ó, foi utilizado numa emboscada, uma criança praticamente, um adolescente de 14 anos, sem nenhum envolvimento com torcida organizada, somente porque ele estava com a camiseta do time adversário. Ele sai para caçar, né? A palavra é essa. A gente observa que tem um grupo, geralmente, que é a equipe que faz esses ataques, que são os executores. Eles saem em dias que não tem jogo do time dele, então eles saem para identificar pessoas que torcem para o time rival. E é o fato que basta para eles emboscarem e atacarem.